Estrela Vete Oh, depois do hat-trick espetacular Ele é o primeiro da história, alcança Sem gols, tem que respeitar Pois o craque aqui está Maior dinheiro se tornou Na história da Champions O primeiro a ter sem gol Já ganhou, já ganhou uma lá no United Pela primeira vez se tornou o melhor do mundo Mais duas Champions com o Madrid O tarado por troféus agora quer levantar mais um Oh, 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 oh Quem foi que tinha dito que ia pipocar? Pipocar Oh, 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 oh 5, 2, 5, 5 gols na semi contra o baile Contra o baile Sem gols Tem que respeitar Pois o craque aqui está Maior dinheiro se tornou Na história da Champions O primeiro a ter sem gol Oh, 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 oh CR7 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 Fez sem, 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 sem gols CR7 CR7 Fez sem, 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 sem gols Tem que respeitar CR7 Pois o craque aqui está CR7 O reacting Se tornou CR7 Na história da Champions CR7 O primeiro a ter sem gol Oh, oh